Olá, como vai você? Roberto Boni, treinador mental. Vamos falar sobre um assunto bastante interessante que abrange todas as áreas, idades da nossa vida e que reflete em todas as pontes que nós vamos atravessar quando vamos ter alguma posição na vida. Tudo que não permite que você agora saiba que você é maior até do que o abuso que sofreu, seja em qualquer situação, nível ou idade em sua vida, em qualquer forma como ele aconteceu, você vai agora, por favor, destruir e descriar? Sim. Então, se sim, vamos afirmar as técnicas de reprogramação do Axis. Certo e errado, bom e mal, pode e poque todas as nobres, curtos, garotos e aliens. Gratidão. Experimente, por favor, essas perspectivas para verificar se elas deixam você mais leve. Não compre o que achar que seja meu ponto de vista. Não tenha um ponto de vista, outro que não gostaria de vê-lo tão livre, feliz e facilmente incrível como você verdadeiramente é. E lembre-se, o que é verdadeiro sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira faz você se sentir mais pesado. Você pode começar com essas perguntas, bem simples. Se você ou alguém que você conhece sofreu algum conflito, pobreza, abuso, desrespeito. Ok? Que mentira estou comprando sobre isso que está me bloqueando? O que sei sobre o que ocorreu que venho fingindo que não sei ou negando que sei? De que outro modo posso olhar essa situação para criar liberdade para mim ou para a pessoa que sofreu qualquer tipo de abuso? Há alguma maneira em que protegei alguém ou mudei a vida de alguém ao permitir que isso ocorresse? Que coragem, potência e capacidade possuo que me permite sobreviver a esse abuso que não estou reconhecendo? Que se eu reconhecesse, me libertaria de toda pobreza, conflito ou doença? O que é correto sobre mim que eu não estou percebendo? De que diferente perspectiva posso olhar isso de modo a criar espaço, facilidade e liberdade em torno de todas as situações? É hora de mudança, é hora de diferença, é hora de você ser livre, é hora de todos nós sermos livres. E se você for muito mais poderoso e incrível do que jamais tenha se dado crédito, o que poderia mudar em sua vida se você reconhecesse isso agora? Agora, em todas as coisas da vida, o que o ser humano mais teme é a morte, pois tudo acaba. Se eu e você pararmos de respirar agora, todas as nossas preocupações, ilusões aqui, acabariam. E se você não tivesse mais que temer a morte? Você realmente morre? Ou é apenas seu corpo que morre? Pense um momento sobre isso. Se eu e você somos energia, em formas de pensamentos e sentimentos, que se manifestam e têm experiências através dos cinco sentidos, ou seja, você é um ser infinito? Ou você é apenas um corpo? Ou você é um ser infinito que criou, juntamente com a inteligência universal, Deus, consciência, ou seja, qual for a maneira que queira chamar seu querido corpo? E se for o caso, é possível que você não morra? Se você souber que é possível que isso só aconteça com o seu corpo, em prelúdio para mudar de forma, é possível que você tenha outras escolhas depois que o corpo morre, outras possibilidades gloriosas. Isso o colocaria mais à vontade sobre essa coisa chamada morrer? E se tudo isso for somente uma grande mentira? Medo é sempre uma mentira. Você sabendo que é um ser infinito, por dizer, é uma criatura, um ser divino, uma centelha divina, filho de Deus, saiba que o medo para um ser infinito é sempre uma mentira, é sempre uma mentira. O medo sobre qualquer coisa, a dúvida, a incerteza, a ansiedade, tudo está o medo embutido, o orgulho, a vaidade, que vão pensar de mim, tudo isso são bloqueios, da sua riqueza, em todos os sentidos. O medo é um ponto de vista de outra pessoa, ou é um ponto de vista implantado, destinado a não deixar você olhar para o que você realmente gostaria de olhar, que pode mudar a sua realidade agora. O medo é destinado a não deixar que você olhe para o que está por baixo do que está chamando de medo, que é onde você, o ser, realmente está. O medo tem várias máscaras e sentimentos. O medo pode ser também excitação, que você mal identificou e mal aplicou. A maioria de nós, na realidade, fez isso. Medo e excitação são fisiologicamente muito semelhantes. E a maioria das pessoas mal identificou essa maravilhosa energia da excitação. Quando o nosso corpo, o nosso coração acelera, a nossa respiração aumenta e tornamos-nos, de alguma forma, mais profundamente conscientes, como medo, então o medo pode ser confundido com a excitação, que é muito boa, não é? Quando a gente vai fazer alguma coisa, vai ter alguma coisa nova assim, é uma sensação maravilhosa. E aí, só que então, ao passar pelas informações, a gente recebe, que é colocada aí, que não passa isso, não passa aquilo que gera o tal do medo, a gente perde uma experiência, porque ela se transforma no que não existe, chamado medo. Então agora, eu vou te fazer uma pergunta, para que, se você realmente quisesse libertar de todos os bloqueios em sua vida, você simplesmente vai responder, sim. Quanto do que vem chamando de medo, é, na verdade, excitação, que você mal identificou ou mal aplicou? Tudo que isso é, você vai destruir e descriar isso, por favor? Sim. Certo e errado, bom e mal, pode e foco em todas as novas cultos, garotos e aliens. E a partir de agora, a cada respiração, você elimina dor de qualquer sentimento, dor de qualquer ação que gerou o karma pela memória de conflito, pobreza ou doença. Assim seja, assim seja, e assim é. No próximo áudio, vamos dar continuidade na prática de eliminação do medo, que bloqueia nossos superpoderes de autorealização, autossuperação, motivação, de felicidade, de amar, ser amado e manifestar a nossa riqueza em todo o sentido da vida. Convido a você a se inscrever no canal para que possamos, então, aumentar cada vez mais o autoconhecimento, prática diária de eliminação de tudo o que não é divino, tudo o que não nos pertence à natureza divina. paz e venencial. Você é a luz, manifeste a sua luz. Agora vamos dar início à nossa prática de meditação. Sente-se confortavelmente ou numa posição deitado, ouça as palavras, repita mentalmente se você quiser e assim você vai se conectar com a fonte do absoluto. ó Deus Pai, que traz vida a todos os seres viventes, abençoai-me como posso e o Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida do Deus Pai que permeia os céus e a terra. Nas minhas obras não sou eu quem as realiza, mas sim a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste aqui e agora através da verdade, iluminai-me e protege-me. Nesse momento, deixe o mundo dos cinco sentidos e entre o mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano o infinito amor de Deus. O Deus. O oceano da infinita vida de Deus. É o oceano da infinita vida de Deus. É o oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano da infinita alegria de Deus. Neste mundo da grande harmonia exulta, eu com o nome de Deus. Neste estudo, estou recebendo em Deus a infinita força modificante que flui para mim a cada respiração. Flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido sou vivificada. Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido sou vivificada. Sou preenchido sou vivificada. Já não sou eu que ouviu, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que ouviu, é Cristo que vive em mim. Neste estudo, deixo nenhum dos cinco sentidos entre o mundo da imagem verdadeira. É o oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano da infinita vida de Deus. É o oceano da infinita provisão 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 de Deus. É o oceano da infinita alegria de Deus. É o oceano da infinita harmonia de Deus. Age, Deus. É oceano da kilomvas. É oceano da que você sabe. É oceano da Seatá. É oceano da humilde glorificada de Deus. Sou preenchido, sou vivificado Pela iluminada força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Já já sou eu quem vim Cristo que vive em mim Já não sou eu quem vim É Cristo que vive em mim Nesse instante Todas as situações Tudo que estiver em mim Em minha mente e meus pensamentos Todas as situações que eu queira A solução Estou colocando Para ter a Deus Ideal é o que me serem Durante o sono vive o vivificador Deus me provê Com a sabedoria Manifestando a solução ideal Do que eu preciso Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente Trantilizador em minha vida Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente Trantilizador em minha vida Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades Deixando sempre um excedente Trantilizador em minha vida Tudo está bem Tudo está em paz Tudo já foi resolvido Gratidão 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 Obrigado, papai Obrigado, mãe Obrigado, pai Obrigado, pai Obrigado, pai Obrigado, pai Obrigado, pai